Fala aí galera, tudo na paz? Estamos entrando aqui no Braia Rock Dá uma olhada aí O evento começando agora por volta de 3 horas Acabei de passar ali na Na revista, ali na entrada Fazer uma jam hoje aqui Tem um stand ali legalzinho Vou mostrar pra vocês E lá no fundo do palco vai rolar um show de umas bandas Marcelo Nova Vai ter umas coisas bacanas aí Bom, vamos chegar lá no stand Lá pra mostrar pra vocês Depois eu mostro Um filminho aí da nossa gig Tá ok? É isso aí Dá um tchau aí Neto Magusta chegando lá Arrombado, é Grande dina Dá um hola aí Olá! Tá mó solão, tudo bonito O povo reclama que não tem show de rock E a hora que tem não vem ninguém Então tá tudo errado Você quer ouvir o Iron Maiden aqui? Não Muito obrigado É isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com um link para vocês poderem acessar a giga que rolou lá Da galera que eu toquei É isso aí, Neto Figueiro, eu estou me despedindo por aqui Um abraço para vocês Obrigado Obrigado Obrigado